Cabeça! 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 A equipa! 1, 2, 3! Aplausos Pá, cala-te, pá! Estes só me a pitar à vontade, pá! Porra! O que merdas é a dizer tu, cabrão? É a dizer, pá? Pitar, pitar, cala-te, já vento a pitar, pá. Cala-te tu, pá! Olha, vai comer balas de Berlim, vai comer balas de Berlim. É pá, cala-te, pá. Cabrão, o quê? Vai comer balas de Berlim, cala-te, pá. Tá só o quê? É pá, cala-te, pá. Cala-te, pá. Deixa eu vento a pitar o jogo, pá. Deixa eu vento a pitar o jogo, pá. Oh, oh, mas está-te a conta o quê, oh? Quando lá vais das barras comigo, é? Oh, pá, cromos, pá, cala-te, pá, vai-te embora, pá, o Palenco, cala-te, pá. Olha, tu tens de subir, tu tens de subir. Ha, 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 o que é que fazes, pá? Ah, pá. Ah, pá. Deixa eu me evitar o jogo, pá. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá Aplausos Aplausos Ah, então vai 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 Ah, então vai